Aquela parte de uma premissa que é muito verdadeira, a premissa da importância das sustentações orais, da importância do advogado nesse processo de convencimento dos ministros, juízes, desembargadores, enfim. Então acho que a premissa da qual ela parte é uma premissa correta e que expressa um profundo entendimento e respeito pela advocacia. A logística disso, nós temos que ver como vai funcionar. Há aí alguns que estão acreditando que pode aumentar a morosidade dos julgamentos, que afinal de contas haveria ali duas sessões de julgamento para cada caso. Isso acho que nós vamos ter que avaliar, de fato acho que é algo relevante e vai ter que ver como é que vai se desenvolver mesmo essa operacionalização. Mas acho que é importante que nós também não tenhamos produtividade numérica como um valor absoluto. Quantidade de processos julgados, evidente que celeridade é importante, é um princípio inclusive que está na Constituição, mas não há de ser um valor absoluto que atropele o direito de defesa, que atropele a fala do advogado. Então acho que a princípio gosto da ideia, sempre houve a possibilidade de após a sustentação oral, aquele ministro pedir vista, inclusive o próprio relator. Nada impede que ele de alguma forma se convença ali da sustentação do advogado e peça à vista, retire o processo de pauta. Isso já é possível. Mas o que eu acho sobretudo benéfico foi, como eu falei, a premissa, foi a percepção de que o advogado não é mero coadjuvante, de que ele não está ali fazendo algo simplesmente protocolar e participando de um teatro. Não. Ele está participando ativamente do processo de realização da justiça. Acho muito bom que o nosso atual presidente do Supremo tenha, que foi advogado por 30 anos, tenha essa visão da importância do papel do advogado. E faço votos que dê certo essa nova metodologia. Olá.